Olá, bom dia! Brasil registra saldo positivo de quase 250 mil vagas de emprego formal em agosto. Estudo do IPEA mostra que mais de 4 milhões de famílias sobreviveram apenas com auxílio emergencial no mês de agosto. E veja também, o presidente Jair Bolsonaro está hoje em Pernambuco e entrega mais uma etapa da adutora do PAGEU. Hoje é quinta-feira, 1º de outubro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro visita hoje a região do semiárido nordestino. Ele vai inaugurar mais uma etapa da adutora do PAGEU na cidade de São José do Egito, em Pernambuco. O município tem 33 mil habitantes e está a 400 quilômetros de Recife. Quem mora em São José do Egito sabe que é preciso um ano de boas chuvas para encher os dois açudes que abastecem a cidade e a zona rural. Agora, eles não precisarão mais conviver com o fantasma do racionamento de água. Com a inauguração da segunda etapa da adutora do PAGEU, um investimento federal de 245 milhões de reais, os moradores também poderão contar com a água do Rio São Francisco para consumo humano e atividades agropecuárias. Aqui, graças a Deus, nós temos muita água. Depois dessa adutora, é água demais. Graças a Deus, não falta não. Quem vive no centro da cidade também comemora o fim do risco de racionamento. A água aqui melhorou muito depois da adutora, mas aqui a região é muito precária. Aqui a água, Itapete mesmo, está muito ruim de água, mas eu acredito que agora, depois da inauguração, acho que vai melhorar muito. A inauguração da adutora do PAGEU, obra executada pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca, irá beneficiar não só o município pernambucano de São José do Egito, mas outras 14 cidades vizinhas. A expectativa é que a vazão de água aumente em 78% para esta região do semiárido nordestino. E a água virá diretamente do eixo leste da transposição do Rio São Francisco. Essa região aqui, infelizmente, é semiárido, forte, que tem muita falta d'água, e o povo estava sofrendo, né? E agora esperamos que minorize essa questão. E de São José do Egito, o presidente Jair Bolsonaro segue para a Sertânia, também em Pernambuco, onde visita obras do projeto de integração do Rio São Francisco. O nosso repórter Dimas Soldi já está por lá e conta pra gente. Bom dia, Dimas. Bom dia, Renata. Bom dia pra todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar aqui por volta de meio-dia. O município de Sertânia fica no sertão pernambucano. Aqui é uma obra de uma estação de bombeamento de água, que faz parte do projeto de transposição do Rio São Francisco. O objetivo aqui é fazer a água subir 220 metros, o que equivale a um prédio de 70 andares. Quando a obra for concluída, em julho do ano que vem, mais de 2 milhões de pessoas de 68 municípios vão receber água do São Francisco. O rio fica a 260 quilômetros daqui. Desde 2019, o governo federal investiu mais de 900 milhões de reais na obra, o que equivale a mais da metade do valor total. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações. E a TV Brasil vai mostrar ao vivo esse evento. Olha, um estudo do Ipea mostra que no mês de agosto, cerca de 4 milhões de domicílios tiveram como única fonte de renda o auxílio emergencial. No Nordeste, a proporção de famílias vivendo apenas com essa ajuda foi a maior do país. Em Sertânia, município do sertão pernambucano, a fila para receber o auxílio é grande. Joelma fazia faxina, mas com a pandemia perdeu os clientes. O auxílio tem sido a única fonte de renda dela e das quatro pessoas que moram com ela. O auxílio chegou numa hora boa porque é a nossa feira. A realidade é essa, né? Para quem realmente precisa é a feira. No mês de agosto, em mais de 4 milhões e 200 mil domicílios brasileiros, o auxílio emergencial foi a única fonte de renda. E aqui na região Nordeste, a proporção de pessoas vivendo apenas com essa ajuda foi a maior do país. De acordo com dados do IPEA, a renda dos mais pobres foi 32% maior que o habitual em agosto. Entre os municípios mais pobres, o auxílio emergencial de R$ 600 fez a renda aumentar em 132% no período. E a ajuda financeira foi suficiente também para amenizar, em mais de 41%, a perda da massa salarial entre as pessoas que permaneceram ocupadas. A renda média domiciliar dos domicílios de renda muito baixa, após a consideração do auxílio, foi 32% maior do que a renda domiciliar habitual desses domicílios, o que mostra ainda o forte impacto do auxílio emergencial na sustentação das rendas, principalmente dos domicílios de renda muito baixa. Benefício que tem sido fundamental para a família da Iara. Ela mora nesta casa com o marido e dois filhos. Ajudou bastante na renda da família, né? Porque meu esposo está desempregado e eu não trabalho. E a partir de hoje, 3 milhões e 900 mil beneficiários do auxílio emergencial, nascidos em abril, que não utilizaram o total de créditos, podem sacar ou transferir o dinheiro para outras contas. A movimentação pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem e o saque nas lotéricas correspondentes Caixa Aqui ou nas agências. Pelo segundo mês seguido, o Brasil registra aumento na geração de empregos. Foram 249 mil novas vagas com carteira assinada no período. A indústria foi o destaque. Na geração de empregos, foi o melhor agosto dos últimos 10 anos. O saldo entre admissões e desligamentos foi de 249 mil 388 novos postos de trabalho com a carteira assinada. E uma dessas vagas foi do John Wheeler. Ele foi contratado por uma ONG no Acre por um período de três meses e está torcendo para ser efetivado. A expectativa é de que esse contrato possa ser prorrogado por mais três meses e, consequentemente, ficar por mais tempo com a ONG trabalhando, desenvolvendo esse trabalho. Foi o segundo mês consecutivo com saldo positivo na geração de empregos. Cinco setores da atividade econômica tiveram saldo positivo em agosto. A indústria liderou a geração de empregos formais com mais de 92 mil postos. Em seguida, vieram a construção civil, o comércio, o setor de serviços e a agropecuária. A grande novidade é que o Brasil realmente está voltando em ver. Nós tivemos um aumento de geração de empregos, criação de novos empregos em todos os setores da economia. Foi abrangente, é um movimento generalizado. Não é um bolsão. 250 mil empregos é algo que não acontecia desde agosto de 2010. Desde agosto de 2010, não havia um agosto com tanta geração de empregos. E o ministro Paulo Guedes também anunciou que o governo vai prorrogar o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, o bem. Esse programa autoriza empresas a reduzirem ou suspenderem a jornada e o salário dos funcionários durante a pandemia. Foi um programa extraordinariamente bem sucedido, tanto que nós estamos prorrogando por mais dois meses. Nós preservamos quase 11 milhões de empregos, um terço da carteira assinada no Brasil. Preservamos quase 11 milhões de empregos com renovações, inclusive, de 18 milhões de contratos. O Brasil tem mais de 900 mil famílias em assentamentos da reforma agrária. E agora os assentados vão ter acesso a novas linhas de crédito para reformar ou construir moradias. 10 mil famílias devem ser atendidas. São 340 milhões de reais já disponíveis para a contratação. Há 20 anos, a Alvenise recebeu um pedaço de terra em Água Fria, Goiás, pela reforma agrária. Hoje, a assentada produz hortaliças e cria peixes e gado de leite. Ela está animada com a possibilidade de conseguir crédito para reformar a casa em que vive com o marido e os dois filhos. Isso é muito bom. A gente precisa muito e vai nos ajudar bastante. O novo crédito habitacional lançado pelo INCRA prevê duas modalidades. Na habitacional, os recursos serão de até 34 mil reais por assentado para a compra de materiais de construção e pagamento de serviços de engenharia e mão de obra. Já o crédito reforma habitacional, que será de até 17 mil reais por beneficiário, é para a recuperação e ampliação de moradia já existente nos assentamentos. Esses 34 mil para a construção pode ser pouco, mas na sua mão vai fazer a diferença, porque ele vai administrar essa construção. Esses 17 mil para a reforma também farão grande diferença. A expectativa do governo é que sejam assinados até 10 mil contratos de crédito com os assentados. Para isso, já estão disponíveis 340 milhões de reais. E uma das novidades do programa é que os recursos serão depositados diretamente na conta do próprio assentado, que poderá movimentar o valor com um cartão magnético. As contas são abertas no nome do assentado. Ele recebe um cartão para que ele movimente esse recurso. Ele escolhe os profissionais habilitados para executar o projeto. Ele escolhe a planta e a forma de construção ou reforma de sua moradia. E o governo também pretende instalar um sistema de captação de água em 4.500 escolas rurais localizadas nos assentamentos. Nessas 4.500 escolas, as crianças não têm água para beber. É algo absolutamente inaceitável. As instituições que abrigam idosos têm até sábado para se cadastrarem e receberem auxílio do governo federal para enfrentamento da pandemia. Ao todo, o governo vai destinar 160 milhões de reais para ajudar as instituições que abrigam idosos, como asilos ou casas de repouso, no combate ao novo coronavírus. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é o responsável pela distribuição dos recursos. O dinheiro é para a compra de medicamentos, equipamentos de segurança e higiene e adequação dos espaços para isolamento dos casos suspeitos de covid-19. Este dinheiro já está disponível, está aqui no nosso ministério. Nós vamos repassar direto para as instituições. A instituição tem que provar que está funcionando, que está acolhendo idosos e veja só, o recurso vai ser dividido por número de idosos acolhidos em cada instituição. Mais inclusão, equidade e direito de escolha. Esses são os pilares da Política Nacional de Educação Especial lançada pelo governo federal. Mais de 1 milhão e 300 mil estudantes com algum tipo de deficiência devem ser beneficiados. Cíntia tem dois filhos autistas, um de 8 e outro de 3 anos. O maior já vai para a escola. Inclusão escolar é dar o direito a todos, sem exceção, acesso à aprendizagem e educação, independente das características e particularidades da criança. Para atender melhor os filhos da Cíntia e outros 1 milhão e 300 mil estudantes com algum tipo de deficiência, o governo lançou a nova Política Nacional de Educação Especial. A ideia é uma educação equitativa e inclusiva. Além disso, a família vai poder escolher o sistema de ensino mais adequado aos filhos. A PNE fortalece o direito de escolhas, o direito de escolha da família. Temos o dever de oferecer aos cidadãos a opção de escolarização em escolas regulares, escolas especializadas ou escolas bilingues de surdos. A adesão das escolas à nova política será voluntária e elas vão poder receber apoio do governo para adequar as instituições e preparar os profissionais para atender os alunos. A ideia é valorizar as diferenças. Estamos certos de que milhares de estudantes que fazem parte do público-alvo desta política, se bem atendidos em suas demandas, poderão desenvolver suas potencialidades e torná-los tudo o que são capazes de ser. Também está prevista a Política Nacional de Educação Bilingue de Surdos, voltada a estudantes surdos, surdos cegos e deficientes auditivos nas escolas bilingues, em que há um professor que ensina a língua brasileira de sinais, ou nas classes inclusivas, onde há o intérprete da Libras. A ideia é fazer com que a Libras chegue a todos. Quem sabe o dia não possamos conversar todos na língua brasileira de sinais. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você. Daqui a pouco, a partir das 10h45 da manhã, você acompanha ao vivo aqui na TV Brasil a presença do presidente Jair Bolsonaro na entrega de mais uma etapa da adutora do PAGEU. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho